E vou para a escala, claro que você não vai dizer, adeus, adeus E eu te superar, sono e herido, assim me deixas, sabendo que amanhã irás com o outro ao altar E orarás, e orarás por tu capricho, se o que és a ti, 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 a ti Pois comigo não existe, o amor, sim, o amor, sim, o amor Porque eu sou o original, a copia, aí, que chega bolas Te prometido, que te devo olvidar, quanto has querido, que eu te superar Só e herido, assim me deixas, sabendo que amanhã irás com o outro ao altar E orarás, e orarás por tu capricho, se o que és a mim, a ti, a ti te... Como nada se puede con ninguno o outro Nuestro tipo conociente El amor Sí, el amor Sí, el amor Claro que sí, andemos a medir